Os números não param e sinalizam. A quarta semana nacional da execução trabalhista já corria a todo vapor. No TRT da segunda região, os processos na fase de execução somam mais de 300 mil. Esses casos são os principais responsáveis pela taxa de congestionamento do tribunal, que chega a 46%. Nós temos que nos unir, a sociedade inteira tem que se unir para combater essa situação. É uma situação constrangedora para todos, um trabalhador ter os salários reconhecidos, os salários atrasados e não obter, todavia, o pagamento lá na frente por desaparecimento do empregador. Dados do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região indicam que apenas 36% de quem ganha uma causa trabalhista recebe as verbas. E isso depois de uma espera que leva, em média, 4 a 5 anos. Por isso, todo este esforço. Aqui no TRT 2 foram inscritas quase 3 mil audiências para esta semana, a maior parte delas concentrada no Fórum Rui Barbosa. A parte tem a oportunidade de chegar aqui e tentar fazer isso da forma que for melhor para ela. Quer dizer, ela deve, ela vai pagar. Agora, como isso vai ser feito, a gente vai conversar aqui para que isso aconteça. Então, o devedor pode fazer uma proposta, fazer um parcelamento, enfim. Essas facilidades, aliadas a um bom tete-a-tete, logo levam aos acordos. Para quem deve, é a oportunidade de resolver o problema. Resolvemos, para amenizar o risco, fazer uma proposta de acordo onde o reclamante acaba concordando. Para quem vai receber, é o fim de uma espera que pode levar muito tempo. No caso de Alúcio e Valdo, foram 4 anos, mas agora é hora de comemorar. Coração aliviado, assim. E menos um problema, né? Menos um problema na nossa vida para a gente resolver, de tantos que existem, né? Resolver os casos também é um bom negócio para os advogados. É um alívio para nós, né? Porque acaba desafogando vários processos aí, que estava parado. Enfim, aí com essa conciliação, a gente consegue bastante resultado. Além das audiências, um ponto alto da semana foi o leilão, que reuniu 130 lotes de bens levados à penhora para pagamento de dívidas trabalhistas. É um facilitador, né? Por conta da reunião dos lotes, dos processos que vêm de várias varas do trabalho, de todas as varas do trabalho. Então, aqui tem uma reunião, o que possibilita uma maior divulgação, né? Pelos leiloeiros, e assim conseguimos um melhor resultado de venda, né? Entre o leilão e as audiências de execução conciliadas, a semana movimentou cerca de 40 milhões de reais na segunda região. O desafio agora é para os próximos anos. Para 2015, última semana de setembro, e 2016, última semana de setembro, a recomendação é que sejam inseridos 12 processos por dia por vara. A ideia é paralisar as varas para elas se dedicarem exclusivamente ao ataque de execução. Por isso, a minha percepção de ser um projeto ambicioso, que tem que ter o engajamento de todos os 24 tribunais regionais do trabalho, de todas as cerca de 1.500 varas, e a sociedade como um todo ficar ciente de que vai ser uma semana dedicada integralmente à execução. Obrigado. 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 Obrigado.